Bem, agora está acontecendo o seguinte, estamos respeitando um minuto de silêncio aqui, bom, tivemos agora já, e eu acho que esqueceu no primeiro tempo, inclusive a gente também presta aqui a nossa homenagem à grande cantora, essa estrela Marília Mendonça, que tragicamente nos deixou nessa última sexta-feira, na tarde da última sexta-feira, num acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Então fica aqui a nossa homenagem também a Marília Mendonça, muito cedo, com 26 anos, nos deixou. Um grande abraço, um carinho para os familiares também, e claro, para os milhares de fãs da Marília Mendonça. Bom, vamos para o jogo, vamos para esse segundo tempo, a bola já está rolando aqui no estádio de Moça Bonita, por enquanto um para o Paduano, zero para o bom sucesso. Vocês curtindo todas as emoções da série B2, reta final de competição, reta final da fase de classificação, né? Depois começa o mata-mata aí, vem daquele jeito. Vai trocando passes da equipe do Paduano, começando no seu campo defensivo. Botando girar pela marcação, já se desloca o Kevin, a bola bate em cima da marcação, acaba caindo aqui para o Felipe. Vindo para o Vitor. Chega ali a pressão do Parney, a bola deixada de lado. Vamos ver como é que a equipe do Bom Sucesso se comporta, né? A gente vê mais uma vez ali, Sorato Luan, esse primeiro jogador dando combate, mas a equipe do Bom Sucesso deixa o Paduano trocar a bola lá atrás, aí começa a sua apertar quando o Paduano chega no campo de ataque, inclusive roubando a bola agora. Olha a bola apertada para o Luciano, saiu jogando ali, bola perigosa e o Paduano recupera. Vai ficando com ela o Jobinho, ganhou de cabeça. Já olha para a área, tentou o cruzamento, chegou o Ras, vendo por ali cortando o Arthur Adriel, manda para a linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Trovão Azul. Essa bola recuada para o goleiro é sempre perigosa, ainda mais quando a gente vê ali na área, um pouco de menos grama, mas bastante irregular e dificulta bastante. O cruzamento do Vitor na área, tentativa do toque de cabeça, insiste por ali o William Carioca, mas já tem uma falta de ataque marcada por ali e com isso o jogo parado não vale mais nada. A bola vai ficando com a equipe do bom sucesso, vai tentar sair jogando. Adriel, falta marcada. Passa Jobinho, passa Kevin. A gente estava falando do Vasco, né? O torcedor do Vasco conhece bem essa bola recuada para o goleiro em tempos de Fernando Diniz, né? Comando. É verdade, é verdade. O torcedor do Fluminense também no Rio de Janeiro já conhece bem, né? Em 2019 o Fernando Diniz treinou o Fluminense. Esse daí é o Diogo Pessanha, já botando na frente. Arthur Adriel, chamando Farney. O Wellington Júnior já passa pedindo a bola de novo o Farney. Recebeu, faz o cruzamento na área, a bola vai indo na direção do gol. Está atento o Lucão. Segura o goleirão da equipe do Padoano. Estou se lamentando ali o Alexandre Rodrigues, posse de bola para a equipe do Padoano. São os primeiros movimentos desse segundo tempo. Com sucesso já recupera essa bola lá atrás. Tentando trazer por dentro. Isso daí é o Ina, deixando para Arthur Adriel. Segura, tenta fazer o giro para cima na marcação. Atrasa o jogo, recomeça com o Léo Silva. Não é aquele Léo Silva, né? Mas seja zagueiro, não é aquele ex-galo. O Atlético de bola esticada, chegou lá no Luan. Abriu, boa chance. Tem o Arthur, tem o Luan dentro da área. Cruzamento na direção do Arthur de cabeça para fora do gol. A bola passa sobre o gol do Lucão. Fica no chão se lamentando. O Arthur também, pelo visto, sentindo, né? Olha só, o cruzamento na medida. Na cabeça do Arthur, a bola acaba subindo demais. Vai sobre o gol. A bola levantada pelo William Amendoim. Olha só, bom cruzamento, Sorato. E ele subindo entre os dois zagueiros. Muito bom cruzamento. O Renan, não sei se toca na bola, mas ali o pouco espaço que o Adriel tinha já foi suficiente para atrapalhá-lo. Então, assim, uma postura um pouco diferente do bom sucesso desse início, né? E já com uma boa chance logo no início, no segundo tempo. E agora a preocupação, porque ele ficou caído, né? Não consegui ver direito se foi um choque cabeça com cabeça, mas só. Mas ele está ali no chão. O Arthur agora já vai se levantando aos poucos. Olha só, vamos tentar entender o que aconteceu? Ah, rapaz, acho que tem um braço ali, né? Um braço do Renan Rocha acaba atingindo a cabeça dele. E aí ele acaba sentindo nesse momento, olha só, depois da cabeçada. Completamente sem querer, né? Mas isso dói. É, é. Um cotovelado ali. Esquecido ali, né? Ali é uma região muito sensível, né? Dói bastante e na maioria das vezes corta, né? É. E vai ter um galo ali depois, né? Também. Enquanto isso o Kevin encontra o Jobinho. Ajeita de cabeça para o Felipe. Vitor, de cabeça de novo para o Felipe. Já ganha, já leva para o fundo. Olha para a área, tem cruzamento. Tentativa do domínio, vinho. Chute para fora do Léo Tavares. Manda pela linha de fundo, longe do gol. Excelente chance do Paduano desperdiçado, olha só. Como ganha o Felipe, né? Ele bota na frente, leva. Olha para a área, o cruzamento preciso. Tem o domínio ali do William Carioca. Ele deixa para o Léo, que acaba chutando sobre o gol. Na verdade, o William não conseguiu dominar, né? A gente vê pela bola, ele não deixou para o Léo. Ele não conseguiu dominar, mas o Léo faltou aqui. Só que aí ele não ajudou na finalização. Pegou muito embaixo da bola, né? Aí a tentativa do domínio do Kevin. O jogo é bom nesse início de segundo tempo. As duas equipes em busca do gol. As duas equipes precisam do resultado. É jogo decidido, é jogo equilibrado. Bola dominada pelo Vitor. Deixa um pouco mais atrás, recomeça. Renan Rocha. Tabela, de novo o Renan. Costa na frente, a bola abre para o Vitor. Pede a devolução ao Jobinho. A bola cabendo por dentro. O Felipe tentou mandar para o Jobinho. Acabou fechando bem por ali o Farnay. Ela vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Bom Sucesso. E ficou sentindo o goleiro, olha só. Fica caído lá o Luciano. Sol forte nesse momento. Tá, tá quente embaixo, Marcela Buzelin. Tá, tá quente. Tá, clima bem... Tá quente, mas aí tem um ventinho agradável. Mas os jogadores estão em campo. Aqui onde eu tô ainda tem uma sombra, né? Onde eles estão, tá? Tem bastante sol ali. Então o sol tá batendo bem forte na cabeça dos jogadores, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente tá na sombra, então ainda consegue sentir um ventinho. Muito bem, né? Não tá ainda aquele clima de janeiro, fevereiro aqui na Zona Oeste, né, Sorato? Sabe bem, né? E aqui quando é quente, é quente de verdade. Pois é. Tá longe do oceano, né? Então acaba sendo bem mais quente, né? Que o de costume. Recebe o Luan, tenta fazer o giro. São dois ali na marcação. Manda do outro lado, esse daí é o João Marcelo. Tabela curtinho. Devolução. Enquanto isso, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai vencendo o Vasco por 1x0, hein? Duelo carioca na segunda divisão nacional. Aí o Elton Júnior ganhou. Opa! Falta duríssima. Quero ver a cor do cartão. Cartão amarelo. Cartão amarelo para Vitor. Cartão amarelo nesse início de segundo tempo, a gente revê, olha só. Ia ganhando o Elton Júnior, bota na frente e o Vitor chega atrasado, Sorato. É, boa jogada do Elton, né? Mas deu o carrinho, não pegou a bola, só pegou o atacante. Cartão bem aplicado. Tem mais uma chance na bola parada a equipe do Bom Sucesso, podendo talvez ser o caminho para o Bom Sucesso chegar nesse gol. A equipe precisando do empate depois da virada. 1 para o Paduano, 0 para o Bom Sucesso, são as emoções do campeonato carioca da série B2. Vem bola levantada na área, autoriza o árbitro. Fane manda por baixo, tem batido no desvio. Nesse tipo de lance, né? Os lances por baixo são os que menos funcionam, né, Sorato? Não, sempre tem um jogador nessa proteção, nessa bola rasteira baixa ali de primeiro pau, né? Não, não é possível a bola passar ali. Fala quem sabe, né, aqui na TV Alerj. Vasta experiência. Um abraço para o Djalma Teixeira, né? O nosso Djalma Beltrame está aqui também dizendo que o pênalti foi muito bem marcado. Isso aí, a gente nem precisava dele para saber que foi, né, Sorato? Esse pênalti foi claríssimo. Muito claro, Pernal. Mas é sempre bom a gente ter também a opinião do nosso Djalma Beltrame. E ele fala que esse último amarelo foi um amarelo no limite, impedindo um ataque promissor, né? Por isso que eu falei, quero ver a cor do cartão. Quando o Soliel manda na área, tentou encontrar por ali o William Carioca, a bola foi afastada. Acabou dando mole ali o Murilo. Mesmo assim, depois ele recupera, né? Na primeira ele deu mole, depois ele conseguiu recuperar e entregou de lado. O Vitor volta com o Renan. Mais uma vez, Murilo. Hoje jogando ali na posição, costuma jogar o Leandro Carvalho, né? Experiente Leandro Carvalho. PV. Kevin, encontrando o Felipe. Boa bola, pode até bater. Preferiu ajeitar para o Vitor. Olha para a área, tem cruzamento. A bola batindo o Farnay e sai pela linha de fundo em escanteio. Mais uma boa jogada do Paduano, passando pelo Kevin, pelo Felipe. Poderia até ter finalizado de longe, né? Preferiu trabalhar essa bola, ganha o escanteio. Ganha chance na bola parada. Você já vê a preocupação do Luciano. Os homens altos do Paduano já vão se posicionando na área, vai chegando por ali. O Lourense, o Renan Rocha. Vem, bola levantada. Ajeitando ali com carinho o Kevin. O homem da bola parada junto com o PV nesse time do Paduano. Vai jogar na área o Kevin. Ela vem viajando bem rasante. Subiu para passar o perigo ali o setor defensivo do Bonsussa. Chega chutando para longe o Farnay e manda para a linha lateral. É remesso manual que favorece a equipe do Paduano. Renan Rocha. Trabalhando ali com o Murilo. Avançando com o perigo, cruzamento. Subiu de cabeça. O William Carioca mandou pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Bom Sucesso. O William Carioca vai aparecendo bastante, né? O tacante de 29 anos. Passou por Resende, né? O Pérolas Negras. Pérolas Negras que é inclusive o campeão do primeiro turno, né? Da série B1. Já está garantido na grande decisão da série B1 tentando subir para a série A2 do ano que vem. Kaiser, falar um pouquinho sobre a situação do Arthur, do Bom Sucesso, né? Que na jogada ali dentro da área acabou cortando o supercílio. Mas a equipe médica do Paduano conseguiu estancar o sangramento. E ele jogou, ele voltou para o jogo. Perfeito, Marcela. Obrigado. Realmente, né? Teve esse corte ali por conta da cotovelada sem querer ali do Renan Rocha. Mas ainda bem que já está tudo bem com ele. Tenta avançar aí a equipe do Bom Sucesso. Precisando do gol. Precisando virar o jogo. Bola na linha de fundo. Renan Rocha faz a proteção. Tem um choque por ali. A arbitragem está dando apenas... A centralização meio confusa ali. Não estou entendendo, na verdade, nada do que o árbitro está marcando. Ali na parede da pequena área, né? Acho que ele está dando falta de ataque, né? É, foi falta, né? É isso mesmo, falta de ataque. Confirmar lá. Perfeito, falta de ataque. Então você revê no detalhe. Falta, né? O Felipe já tinha passado. Depois ele chega ali por trás e acaba cometendo a falta. A gente estava falando do William Carioca, né? Pelo Pérolas Negras. Ele jogou por lá no ano passado. Quando o time faz justamente a campanha de acesso da Série B2 para a Série B1. Ele participou dessa campanha de acesso do Pérolas Negras. Que é basicamente uma história parecida, né? Das duas equipes. Do Pérolas Negras e do Paduano. Pérolas Negras sobe no campeonato que terminou ainda esse ano da Série B2 para a Série B1. E vai liderando. Não vai liderando. Terminou o primeiro turno, né? Já está na grande decisão da Série B1. Regulamento diferente. O Paduano disputou a Série C. Foi campeão. E agora lidera a Série B2. E vai garantindo a sua vaga na semifinal. Que também é o jogo que vale o acesso. Vem chegando aí a equipe do Paduano. Está valendo isso aí. O juiz manda o jogo seguir. Tentando avançar com perigo aí a equipe do Bom Sucesso. Acaba errando o passe por ali o Wellington Júnior. Recuperação da equipe do Paduano. Você curtindo TV Alerj. As emoções do campeonato carioca da Série B2. Está aberto por aqui. Pedindo a bola o Vitor. Carregando a bola aí. O camisa número 5, Murilo. Renan Rocha recomeçando com o Lucão. Lourense. Já vamos nos aproximando da marca dos 15 minutos desse segundo tempo. O Paduano vai vencendo com um gol de pênalti do Renan Rocha. A bola bateu na mão do Léo Silva. O árbitro marcou. E o Renan Rocha converteu batendo firme no meio, no alto do gol. Temos mais uma falta marcada. Agora vai ter cartão amarelo. É para o Luciano, né? Para o goleiro. Reclamando lá o goleirão Luciano. Cartão amarelo dado pelo árbitro. Olha, ele está reclamando até agora lá o Luciano. Cartão amarelo para o goleiro do bom sucesso. 15 minutinhos, Sorato. Qual é o panorama do jogo até aqui? É, o jogo logo no início foi mais forte, né? Com chance para o bom sucesso. Logo em seguida o Paduano também devolveu. Mas agora o jogo está mais estudado, né? Mais um jogo de marcação muito forte. Erros como esse aí, o erro de passe. Teoricamente fáceis, né? Mas é pouca inspiração das duas equipes até agora. E esse cartão amarelo aí do Luciano foi o terceiro dele. Ele recebeu contra o Séris, na derrota por 3x0 contra o Séris. Recebeu no jogo na goleada por 4x1 sobre o Campos. E mais uma vez recebe cartão amarelo. Não vai poder jogar na próxima rodada aí o goleirão da equipe do bom sucesso. Na décima primeira rodada contra a equipe do Casimiro de Abreu. Que a gente tem que ver se esse jogo vai acontecer, né? Porque o Casimiro de Abreu aí tem sofrido os W.O.s na competição. Jogou na última rodada, né? Contra o Séris e acabou sendo goleado por 5x0. Diego Pissanha deixa de lado. Daqui a pouquinho vem aí Ramon Correia na equipe do bom sucesso. Daqui a pouco a segunda mexida do técnico Alexandre Rodrigues. Ramon Correia de 24 anos. Jogador que passou pelo Laria também nessa temporada. Tenta chegar por ali o Arthur Adriel. Vai ganhar um arremesso manual para a equipe do bom sucesso. Mas antes, a mexida no gramado. Kaiser. Vai sair o Wellington Júnior, não é isso, Marcela? Isso, isso, isso. Wellington Júnior, camisa 11. Muito bem. Vai sair então o Wellington Júnior. Vai entrando o Ramon com a camisa número 21. Segunda mexida da equipe do bom sucesso. 17 minutos desse. Segundo tempo de jogo. O tempo vai passando. Bom sucesso que chegou com o ex-gol a 18 na competição. Troca passes lá atrás da equipe do bom sucesso tentando encontrar o caminho, né? É muito difícil furar essa defesa do paduano. E agora cartão amarelo para o William Carioca. Pessoal aqui reclamando. Tem gente que pede vermelho. Ele já tem, né? O William Carioca já tem cartão amarelo. Recebeu os 14 minutos do primeiro tempo. Vai ser expulso o camisa número 18 da equipe do paduano. Tá fora o William Carioca. Ele recebeu um cartão amarelo aos 14 minutos do primeiro tempo. Agora, aos 18 do segundo, recebe o segundo cartão. E agora fica com o paduano e agora fica com o paduano para dar um novo elemento ao jogo, Sorato. É verdade. Agora é um bom sucesso que com certeza vai se animar, vai tentar forçar mais o jogo, né? Mas não pode, né? Um atacante receber o primeiro cartão com 14 minutos do primeiro tempo. E aí a cara do Mauro Maia, né? Poucos amigos. Com 14 minutos do primeiro tempo, cartão amarelo. E com 18 do segundo, o segundo amarelo que culminou no vermelho e a expulsão, né? A equipe vencendo, a equipe classificada para a próxima fase já com esse resultado, né? Tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Exatamente, né? E aí vai sofrer um pouco mais. Vamos ver como é que o jogo vai ficar. Vamos ver como é que o bom sucesso se comporta agora. Se vai para cima, se vai em busca do gol. Então, vai ter aí metade desse segundo tempo, mas os acréscimos jogando com o jogador a mais. Já tenta roubar essa bola lá no ataque, falta marcada. E agora a gente vai ter o tempo técnico. Tempo técnico com 20 minutos. A gente, na verdade, está quase chegando nos 20 minutos. Ainda temos 19 e mais uns quebrados. E a gente tem esse tempo técnico. Vamos tentar ouvir, então, a roda. Vamos começar indo lá para a roda do bom sucesso. Porque agora vai ser interessante a gente ver o que o Alexandre Rodrigues fala para orientar o time. Só escuta. Com um jogador. Ah, mas vamos ver. Jogo, 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 jogo. É, eu sei. Pessoal, vamos deixar atenção aqui. Esses caras estão com menos um. Saiu um time dos caras. Menos um. Vamos pressionar agora. Mendoim, vamos agora empolar. Deixa o Ramon jogando por aqui. Vem trabalhando por dentro um pouquinho aqui. E circula a bola agora. Escatou menos um. Entendeu, Farney? Pode vir aqui ajudando também. Inácio, centraliza mais um pouquinho, tá? Inácio, naça um pouquinho. Ouviu, né? Eles estão com menos um. Vamos pressionar agora. Vamos circular a bola. Vamos pressionar agora. Vai mudar a postura do bom sucesso. Não, com certeza. Ele já manda subir um pouquinho mais o time. Principalmente o lado esquerdo aqui para pressionar mais o Paduan. Vamos ouvir o lado. Vamos ganhar. Ei, sabe o que foi? Não, o jogo começou. O jogo estava lento, pô. Estava fácil para a gente chegar lá e matar, mané. Pô, tinha espaço, mané. Acelera o jogo. Faz covardia, pô. Essa eu vou entre vocês. Caralho, vamos trabalhar firme, caralho. O jogo ali, pô. Bora, bora, vamos lá. Tem quantos? 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 É, vamos jogar. É, normal. Vamos jogar, normal. É, cabeça no lugar. Vamos embora jogar simples. Personalidade para jogar, hein? Vamos. Vamos, Paduano. Jogar simples, cabeça no lugar, é a palavra lá na rodinha do Paduano. É verdade. A gente não se responsabiliza pelos palavrões. É isso aí. Faz parte, faz parte do jogo. É isso aí. Mas é cabeça no lugar. É, cabeça no lugar. Já tem um jogador a menos. O que o Renan disse, realmente é isso. O time ficou lento, a bola ficou lenta. Foi dando chance para o bom sucesso, que acelerou um pouco mais o jogo, pressionou um pouco mais. Mas surtiu efeito nessa pressão, tanto é que conseguiu cavar essa expulsão. Agora é ter tranquilidade para fazer esse restante do jogo com o jogador a menos. E, por outro lado, o bom sucesso é rodar essa bola, fazer o Paduano deslocar para um lado e para o outro, até aparecerem os espaços para que possa fazer essa bola chegar na frente e haver as infiltrações dos homens de frente do bom sucesso. Prometem, prometem esses últimos 25, 25 mais os acréscimos minutos de jogo. A bola já volta a rolar, vamos ver como é que vai ser este novo time do bom sucesso em campo. Pelo visto, vai ter mudança no gol, hein? Vai ter mudança no gol do bom sucesso, vamos ficar de olho. Será que vem aí, parece que vem aí o José Guilherme, né? O Luciano amarelado ali. Vamos ver o que vai acontecer. O Luciano, pelo visto, está sentindo ali também. José Guilherme vem aí no time do bom sucesso. Bola dominada ali pela equipe, pela equipe da equipe do bom sucesso, trocando passes. Deixando de lado, esse daí é o Farney. Tentou o passe mais à frente, vai pressionar por ali ainda o Ramon, não consegue ficar com a bola. Mas a gente vê o bom sucesso pressionando no campo de ataque e roubando. Aí depois a bola acaba desviando na marcação, o time acaba perdendo a bola. Mesmo assim já erra o Kevin, a bola ficando com o Léo Silva. Deixando de lado para o Lucas Rangel. Abrindo lá do outro lado com o João Marcelo. Segura o João Marcelo, vem avançando, vem trazendo por dentro. Já tenta o passe lá pelo ataque. Derrubado o Luan, tudo legal segundo o Ápito. E aí pode ter o contra-ataque o Paduano. O Luciano está exposto ao bom sucesso. Kevin deixou para o Jobinho devolução. Para o Kevin a chance é boa. Bateu no canto, cruzado para fora. Teve desvio segundo o Ápito, é escanteio. E contra um goleiro que não está nas melhores condições, né? Fica caído lá o Luciano. Acaba finalizando para fora. Que perigo! E agora vamos ter a substituição dos goleiros, né Marcela? Isso aí, Kaiser. O Luciano, na verdade, ele sentiu um problema, ele está sentindo um problema no tendão da perna esquerda. E aí por isso eles vão fazer essa substituição aí. É, agora o Luciano falou que está bem, vai segurar um pouco. Vamos ver se esse problema então no tendão da perna esquerda atrapalha ele ou se ele consegue continuar. Ele vai bater quando? Tem bola levantada, bola rasteira. Léo Tavares para o PV, encara a marcação. Tem cruzamento na direção do Jobinho. Tentou tristar de cabeça, a bola não chega no Kevin. E agora vai ter contra-ataque a equipe do bom sucesso. Vai tentar partir em velocidade. Pé de bola aqui o Ramon. Desarmado. Na boa, na bola. O Lucas Rafael. E o jogo vai ficando aberto, né? Vai ficando mais franco. Jobinho, o Padoano também não está morto. Não vai só se defender não. A gente está vendo isso nesses primeiros minutos pós-expulsão. Renan Rocha. O Guilherme, né? Que está pronto ali para entrar. Começou a temporada no banco do Macaé. É como um goleiro reserva do Macaé. Mas depois foi para o Uni Souza. Onde ele agarrou. Foi o goleiro titular do Uni Souza na Série C do Campeonato Carioca. Inclusive enfrentou o Padoano. Lembra daquele primeiro jogo que a gente fez aqui na TV Alerja? Foi a nossa primeira transmissão. Padoano e Uni Souza. Teve até pênalti defendido. A cobrança do Dudu. E agora ele vai entrando aí. O Macaé que fez uma péssima campanha na Série A do Campeonato Carioca. Foi rebaixado para a Série A 2. Ele foi o goleiro reserva daquela campanha do Macaé. Ele que também já tem passagens por América. Aldax e outras equipes. E em campo então o Guilherme. Fica no meio, Kevin. Fica no meio. Vocês curtindo as emoções de Padoano e bom sucesso aqui na tela da TV Alerja. 23 minutos desse segundo tempo. Vai tentando passar o time do Padoano. Recuperação de bola de Lucas Rafael. Tentar passar pela marcação. Foi para o chão João Marcelo. Falta marcada. E rapaz, depois o João Marcelo empurrou o Kevin ali e mandou ele para longe. Troca passes a equipe do bom sucesso. Vai perdendo por 1 a 0. Gol marcado por Renan Rocha. De pênalti no primeiro tempo. Gol aos 29 minutos do primeiro tempo. Aqui em Moça Bonita. Valeu, valeu Renan. Guilherme trabalhando ali. Com o Inácio, ex-jogador do Belfort Roxo. O Ina que também tem essa característica, né? Jogando como volante, mas jogou lá como zagueiro. Também fazendo alguns golzinhos, né? O Ina. Zagueiro de 29 anos. Na equipe do bom sucesso. Ele que fez gol, inclusive, na partida do Belfort Roxo contra o Búzios, né? Naquele empate por 2 a 2. Naquela partida emocionante da semifinal do Campeonato Carioca da Série C. Tem um gol também já pelo bom sucesso na partida contra o Campos. Na última partida ele fez um dos gols. Tem bola levantada na área. Chance do bom sucesso na bola parada. Vem forte ali a bola do William Amendoim. Lucão não tapa na bola, manda pra linha lateral. Arremesso manual favorece a equipe do bom sucesso. Já vamos chegando aí na marca dos 25 minutos desse segundo tempo de jogo. Tem briga pelo alto. Ela vai ficando com a equipe do bom sucesso, tentando fazer o giro por ali o Luan. Esse daí é o Ina, ele tabela por ali com o William Amendoim. Tenta passar o Ina, não conseguiu passar. Briga por ela o William Amendoim. Entrega na frente. Arthur Adriel. Abriu com o João Marcelo. Encara a marcação. Se apresenta de novo o William Amendoim. Atrasando de novo. Tá difícil encontrar o espaço aí pra equipe do bom sucesso, né? Se defende muito bem o paduano, mesmo com um a menos. Esse daí é o Farney. Deixa um pouco mais atrás e recomeça de novo com o Lucas Rafael. Chamando mais uma vez o João Marcelo. Tá no mano, TG. Bola levantada, sobe no alto o Murilo pra afastar o perigo. Vai ficando com a posse de bola a equipe do bom sucesso. João Marcelo. Tem ali o Felipe na marcação. Bola levantada na direção da área. Pra ninguém vai ficando tranquila, tranquila com o Lucão. Bom sucesso fundado em 1913. 12 de outubro de 1913. São 108 anos de história. Uma instituição centenária. 63 participações na primeira divisão do campeonato. Carioca. Mas vai vivendo aí um dos seus momentos mais complicados, né? Equipe do bom sucesso que tem apenas duas participações na terceira divisão do campeonato Carioca. Inclusive pela última vez, na época que era a Série B1, foi campeão em 2003. É, e o posicionamento do paduano tá surtindo defeito, né? Faz duas linhas de quatro, né? Uma defensiva, uma de meio, com o Léo Tavares de um lado e o Jobinho do outro. E o Murilo e o William por dentro, só o Kevin mais adiantado como um atacante. Então, o jogo ficou lento. O bom sucesso com a bola lenta não consegue quebrar essas linhas aí, fazer os espaços aparecerem. E com isso o paduano vai levando vantagem. O bom sucesso que, em meio a essa sua derrocada, foi campeão da Copa Rio em 2019. Campeão em cima da portuguesa. Copa Rio, que é uma competição que dá acesso à Copa do Brasil e à Série D do Campeonato Brasileiro. No momento que a gente viu esse giro do Luan, acabou não conseguindo ficar com ela. Vai brigar por ali ainda o Luan Henrique. Tenta passar, falta marcada. Falta marcada, falta do Luan. Falta que favorece a equipe do paduano no campo de defesa. A gente revê aí, olha só, a falta marcada pela arbitragem, Sorato. O Luan levantou muito o braço, né? No rosto do Vitor, sem necessidade disso. Já estava com a bola dominada, acabou estragando um ataque. Mais uma falta marcada agora, favorecendo a equipe do Bom Sucesso. E daqui a pouquinho vem mexida aí na equipe do paduano. Mexida na equipe do paduano, vem aí o camisa número 17, o Rickson. E também o camisa número 6, o Hugo Miguel. Duas substituições aí na equipe do técnico Mauro Maia. Daqui a pouco a gente confirma quem é que sai aí na equipe do paduano. A gente até vinha falando, né? O Bilhau é um daqueles jogadores que vinham fazendo várias participações, né? Como titular. Alternando um pouquinho ali, né? Com o PV. Agora tem um jogador caído ali, o jogador do paduano. Hugo Bilhau é um jogador de 22 anos. Jogador que também já passou pelo Arturzinho e pelo Atlético Três Corações. Tem 14 partidas nessa temporada pelo paduano. E a galera do Bom Sucesso reclama pela demora, né? Vai, bota mais água aqui. Tive muita reclamação, muita gritaria por aqui. Tá um pouco perdidinho aí também o nosso amigo Alan Trindade, né? O hábito do jogo tá um pouco perdido. Tive ali o Mauro Maia também não gostando um pouco dessa confusão. E o Kevin saindo pra entrada do Rickson, Soratos. Eu acho que é pra oxigenar a equipe, né? Um jogador a menos, o Kevin, é o atacante mais adiantado, né? Então já cansou um pouco e botar um fôlego novo aí pra tentar segurar esse resultado, né? E quem sabe num contra-ataque até ampliar esse placar. Que não tá difícil disso acontecer, não. O Bom Sucesso tenta furar esse bloqueio defensivo que o paduano exerce agora, mas não tá conseguindo. E algumas vezes, em duas situações mais ou menos já, aconteceu de o paduano recuperar essa bola e puxar esse contra-ataque. Falta um pouquinho mais de capricho. De repente um jogador descansado, essa força ofensiva aumenta e consegue conectar esse contra-ataque. Muito bem, vai saindo o Felipe ali pra entrada do Rickson. O Rickson não joga desde o dia 20 de junho. Na vitória do paduano por 2x0 sobre o Juventus na Série C. Ele que esteve no Barra da Tijuca na temporada passada. E daqui a pouquinho aí no Bom Sucesso vem ele, o poderosíssimo Poçante Alan. Ele que foi um dos artilheiros do Belfort Roxo na Série C, né? Fazendo aquela dupla com o Hudson. Vem aí o Alan e também o Rian dos Santos. Daqui a pouquinho duas mexidas no Bom Sucesso. Mas o Alan vai ser esperança aí da equipe do Bom Sucesso de conseguir gols, né? Experiência o cara tem. É bom jogador, experiente, né? Um atacante que pode trazer algo diferente aí pro setor ofensivo do Bom Sucesso. 37 anos, o Bom Sucesso vem tentando avançar com perigo. Recuperação do paduano. Lançamento cumprido, pronto, não tem ninguém lá no campo de ataque, né? A bola vai ficando tranquila com o Guilherme. O Alan que fez 12 gols em 13 jogos, né? Pelo Belfort Roxo. Já tem dois aí nessa passagem pelo Bom Sucesso, né? Totalizando 14 na temporada. Ele que tem aí como um dos títulos mais importantes o título da Copa Rio, né? Em 2016 com a portuguesa. Mas, experimentíssimo, um dos grandes artilheiros do futebol carioca. Esse daí é o William Amendoim. Abrindo com o João Marcelo. Tem a movimentação ali dentro da área do Ramon Correia. Prefriu deixar um pouquinho de lado. De novo o Amendoim tentando o passe. A bola acabou sendo recuperada pelo paduano. E o contra-ataque pode ser bom, hein? Tem só dois jogadores pra defender. Vem o Jobinho, mandou de lado pro Rickson. Dominou. É pra fazer, bateu pra fora, pra longe do gol. Primeira participação do Rickson no jogo. Ele acabou mandando longe. E vem aí agora as mudanças na equipe do Bom Sucesso, Marcela. Isso, Kaiser. Bom, entra o 19, o Rian, e sai o William Amendoim, camisa 10. Vai entrar também o Alan Barreto, 17, e sai o camisa 7, Inácio. Muito bem, então sai o Inácio e entra aí o Alan. E sai o William Amendoim entrando o camisa número 19, o Rian dos Santos. Mas é claro que o grande destaque é pro Alan. Inclusive também já tem passagem pelo Vasco lá no início da carreira. O que ele tem de gol aí? Já são mais de 200 gols pelo futebol carioca. Ele que foi o artilheiro aí da Série C dessa temporada. Né, quase ali a média de um gol por jogo. Então, negócio impressionante realmente que fez o Alan. Até surpreende essa reserva no time do Bom Sucesso, né? É verdade. Jogador com muita qualidade. Goleador. Tem boa técnica. Um contra um, boa movimentação. Finaliza muito bem, né? Não é à toa essa quantidade de gols, né? Não sei que tenha sentido alguma coisa. Realmente é uma maratona de jogos. Pode ser que tenha sido isso, né? Por outro lado, o Rian, garoto. 19 anos. E agora, olha só, o Alan vai tentando marcar aí o Jobinho. E acabou derrubando o Jobinho. Falta. Falta desnecessária, né? Porque eram três jogadores do Bom Sucesso contra o Jobinho sozinho. E aí o Alan acaba recebendo o cartão amarelo. Não cai lá não aqui, caralho! Tomando porrada desde lá de trás, cara. Deu uma olha ali o Alan, né? Não precisava ter feito isso. Falei! Falei! Três! Você de base! É, já tava desequilibrado, né? Então... Era... Era muito provável que podia retomar a bola sem... Sem fazer a falta. E a estratégia do Padoano agora começa a funcionar, né? Já aí, em menos de dois minutos, três minutos, dois contra-ataques aí. Um perigoso com a finalização errada e o outro com essa falta sofrida aí. Mas esse vai ser o desenho do jogo até o final agora, né? Rafael Malta tá aqui com a gente dizendo que esse jogo tá melhor que o do Vasco. É se ele for vascaíno... Eu concordo com ele, cara. Você tá dando graças a Deus que tá aqui, né? Poxa vida, que situação o meu Vasco, cara. É, pois é, né? A gente emendou uma sequência boa ali, fazendo aquele... Primeiro começou sofrendo aqueles gols no final ali, né? Quando o Diniz assumiu, depois conseguiu emendar umas vitórias, né? Na volta do Público em São Januário, mas... A sequência recente, realmente... É... De deixar o torcedor do Vasco desesperado. O nosso Djalma Beltrame aqui, né? Ele deixa claro que o técnico, né? Quando vê o adversário tendo o jogador expulso, ele logo tira o seu jogador com amarelo também. Tem risco daquela compensada também do árbitro, né? É, sempre existe esse risco, né? E os treinadores optam por isso acertadamente. Lá vem o PV. Já mandou uma bola no travessão. Vai encher o pé ali com a perna canhota. Partiu o PV. Agora o juiz vai mandar ali a barreira, dizendo que a barreira tá naquela caminhadinha. Falou, fica quietinha aí, barreira. Vem o PV, autorizado. Perna canhota na bola, uma bomba no canto. Passa a direita do Guilherme, vai pela linha de fundo. Jobinho já tá aqui pronto pra entrar, pra voltar pro gramado. Essa aí, a gente vê, né? Não levou tanto perigo como a última. Passou até perto do gol, né? Passando ali a direita, olha só. Mas aquela no travessão, assustou mais. Lançamento cumprido aqui na direção do Farney. Domine, cara a marcação. Lindo drible. Tem bola levantada na área, pra ninguém. A bola vai ficando ainda com a equipe do Bom Sucesso. Insistindo, tentando, acreditando até o fim. Esse daí é o Lucas Rafael. Levantando a bola na direção do Farney. Vem forte, ele corre pra tentar evitar a saída. Consegue. E a marcação intensa ali do Jobinho. Recomeçando tudo com o Léo Silva. Mais uma vez, Lucas Rafael. Esse movimento invade a área. O Rian, preferiu abrir lá do outro lado pro João Marcelo. Não conseguiu fazer o corte o Rickson. Fica com ela o João Marcelo. Pede o jogo um pouco mais atrás e recebe. Ali o Allan, já deixou mais atrás. Vem bola rasteira na direção do Rian. Acabou sendo interceptada. E aí consegue passar o Jobinho, olha só. Lá vem ele. Tem o Rickson de um lado, tem o Bilhau do outro. São três contra três. Jobinho olhou pro lado, rolou. Bilhau dominou, pé na canta, bateu. E palma, Guilherme! Um contra-ataque fulminante do time do Padoano. O Jobinho passa pela marcação, tem duas opções. Entrega pro Bilhau na hora certa. Limpou, bateu. Que defesa do Guilherme. Que tapa do Guilherme na bola. Você revê essa bola e é no cantinho. E é no cantinho. É escanteio pro Padoano, teve a chance de matar o jogo. O bom sucesso tem que ter uma a mais, mas não pode dar mole nesse contra-ataque, Sorato. É verdade. E o mérito todo do Jobinho, né? Que jogada que o Jobinho fez. 40 minutos quase do segundo tempo, com essa força física. Colocou o Bilhau na cara do gol e o Guilherme foi muito bem. E agora tem o jogador do bom sucesso ali caído. E o jogo vai ser parado pro atendimento médico, é o Arthur Adriel. Ele que já teve aquele lance no início do segundo tempo, né? Que ele foi atingido na cotovelada. E agora ele fica de novo no chão sentindo problema. Parece ser outro, né? Inclusive que ele tem um curativo ali. E aqui tem uma reclamação pela demora do atendimento médico, eu acho, né? O pessoal do bom sucesso tá pistola aqui, hein? Olha aí, ó. E aí o pessoal do Padoano respondendo, olha só. Não sei exatamente pra quem que eles estão gritando, olha só. O pessoal do Padoano tá irritadíssimo aqui. Próximo da gente, né? Gritando pro outro cidadão ali embaixo. Gritando lá pro gramado também. É uma confusão aí, Marcela. Você consegue entender o que o pessoal tá gritando aí fora? Tô tentando entender aqui. Vou confirmar essa informação e já te digo. Mas eles estão gritando, estão bastante irritados aqui. Só coisas simpáticas, né? Que eles falam, né? Pois é. Algumas palavras eu prefiro nem reproduzir. Só simpatia, né? Ó, tem um cidadão empurrando ali o pessoal da comissão do Padoano, olha só. É, o Chiquinho também. O Chiquinho aqui também começou a se irritar, né? O técnico. Começou uma confusão aqui no campo. Pois é, estão xingando a mãe do outro, tá? Beleza, isso aí, Sorato. Pois é, pelo que eu entendi, eu acho que... Imagina a família. Pelo que eu entendi, o departamento médico do Padoano tá atendendo também os atletas do bom sucesso. Eu acho que eles estão reclamando da demora. É. Ah, e a discussão segue, o pessoal gritando lá. Bom, enquanto isso, tenta o Rian, de cabeça. Segue a gritaria por aqui, mas o jogo também continua. Tentativa de bola levantada, tenta avançar por ali o João Marcelo. Com a bola aí, Diogo Pessanha. Caio do João Marcelo. Oi, Marcela. É isso mesmo, a reclamação é sobre a demora no atendimento médico aqui dos jogadores. É, a gente tinha visto essa reclamação também já num outro momento do jogo, né? Mas agora explodiu. Exatamente. Agora a inclinação explodiu, né? Agora os ânimos estão alterados aqui. É, reta final de jogo, né? Temos aí já agora mais de 40 minutos, quase 41. E por enquanto, 1 para o Paduano, 0 para o Bom Sucesso. O Paduano vai garantindo a sua classificação. O Bom Sucesso vai ficando mais um ano na Série B2. Recuperação de bola da equipe do Paduano. Lançamento na direção do Rickson. Tá sozinho com os dois zagueiros. Consiguiu fazer o domínio. Tenta desarmar o Farney. Apareceu o Jobinho. Tem o Rickson dentro da área. Olhou o Jobinho, demorou. Agora sim, faz o cruzamento. Tava lá para cortar a bola. Depois tenta chegar por ali o Murilo. A bola vai cair para o Rickson. Consiguiu ajeitar a bola um pouco mais atrás para o Bilhéu. Preferiu deixar. Vem, PV. Cruzamento rasteiro. A bola vai ficando ali com o Peçanha e o Diogo Peçanha. E aí depois tem falta em cima do Lucas Rangel. O jogo parado. O Diogo Peçanha parece exausto ali, né? Também. Tá ali num ânimo para cortar essa bola. Bastante. O cansaço já começa a aparecer. E ainda mais o Monsesso que precisa do resultado, né? Não tá conseguindo. E o cansaço bateu. Agora é naquela... Aquele tudo ou nada. Na raça, como se costuma dizer, né? O Thiago Beltrame lembra, né? O massagista é de cada clube. Mas o médico é do mandante. No momento que a gente tem um toque no braço. O jogo parado. Vem daqui a pouco mexida aí na equipe do Padoano. Vamos ter mexido aí na equipe do Padoano. Na equipe de Santo Antônio de Padoa. Vem aí o Marcos Felipe. Outro ex-Belfor Roxo. Vem aí o camisa número 11. Agora de outro lado, né? Do outro lado. Ele e o Alan jogaram juntos. Ele e o Alan, né? E agora do outro lado da história, vai entrando aí Marcos Felipe com a camisa número 11. E vai saindo de campo o Jobim, que jogou bem, né? Muito bem. Melhor em campo. Fez a jogada do pênalti. Fez as principais jogadas ofensivas do Padoano. Tá cansado, mas trabalho muito bem executado. Exatamente. Então, Marcos Felipe em campo aí na equipe do Padoano. Jogador de 29 anos também. Jogador bem talentoso, né? Jogador que apareceu muito bem nas partidas do Belfor Roxo. Vem carregando a bola da equipe do Padoano. Já passa pedindo ali o Marcos Felipe. Estava impedido, né? Aí a gente estava elogiando ele, mas aí deu um mole danado. Você vê aí a bandeira no ar. Impedimento marcado. Marcos Felipe tem um gol com a camisa do Padoano. Gol marcado contra o Barra Mansa na goleada por 5 a 0. Lá no dia 3 de outubro, na segunda rodada da competição. Aliás, perdão, na terceira rodada da competição. Ele que teve dois gols em 12 jogos pelo Belfor Roxo, mas foi um dos principais assistentes. Ele que passou três temporadas no São Raimundo de Roraima. Kaiser. Oi, Marcela. Teremos quatro minutos de acréscimo. Então vamos até 49 nesse segundo tempo. Agora, Sorato. A gente já está se aproximando dos minutos de acréscimo. Vamos até 49. Mas o bom sucesso, por mais que a palavra fosse pressionar, ter mais a bola, o bom sucesso não conseguiu ameaçar muito esse gol do Padoano depois da expulsão do William Carioca. A verdade é essa, né? É verdade. Tenta construir algumas jogadas, mas esbarra no bom posicionamento defensivo do Padoano e começa a forçar as bolas longas em cima do Luan. E agora também adianta o Léo Silva, o outro zagueiro, que vai ser só isso. Bola alta para os dois brigarem lá para ver se consegue aquela raspadinha para os homens mais rápidos pegarem essa bola em progressão. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que dá para dizer até que o Padoano teve as melhores oportunidades nos contra-ataques para matar o jogo e não conseguiu. O bom sucesso tem a bola, mas não consegue produzir absolutamente nada contra essa defesa que só sofreu quatro gols na competição. Sobe a placa, confirmação da informação da Marcela, quatro minutos de acréscimo. É verdade. O bom sucesso bota os dois zagueiros lá na frente agora, mas o Luan que é também um atacante alto. Vamos ver, vamos ver. Sem inspiração, a única solução que eles estão encontrando agora é essa bola longa e alta lá para esses homens altos brigarem lá na frente. Vem partindo aí a equipe do bom sucesso, não desistindo. Tem quatro minutos, o empate também não interessa. O empate não interessa ao bom sucesso. Bola virada, vem trazendo aí a equipe da zona norte do Rio de Janeiro. Alain manda para dentro da área, consegue afastar o perigo da equipe do Padoano, que vai ter mais uma chance de contra-ataque. Está aí o Rickson, se manda lá na frente o Marcos Felipe. Segura o Rickson, tenta mandar para o Marcos Felipe, subiu a bandeira. Não vale, subiu a bandeira, impedimento marcado. Foi no detalhe esse impedimento, o Marcos Felipe estava passando. Foi no detalhe, a gente vai dar uma olhada de novo no lance, olha só. Um lance bem ajustado, o ângulo não ajuda muito. Parece estar um pouquinho à frente, mas o ângulo não ajuda muito aquele famoso lance ajustado. É verdade. Se tivesse o Varo, o lance ia seguir, só levantava a bandeira na conclusão. Enquanto isso é um bom sucesso, olha a bola, tentou, bateu para o gol, Luan bateu para fora. Perde a grande chance do bom sucesso de empatar o jogo nesse segundo tempo. Olha só, bola levantada pelo João Marcelo, cai nos pés do artilheiro, teve dois gols no último jogo e mandou por cima a chance do empate do bom sucesso. Ganha na marcação, gira, bate, mas faltou aí nas aulas de finalização com o Sorato. É, mas passou perto a bola, viu? Passou perto mesmo. Subiu um pouquinho demais. Enquanto isso, olha só, o Paduano tenta manter a bola lá na frente agora com o Rickson. Chuta em cima da marcação, ganha o arremesso manual. Ganha o arremesso manual e ganha tempo. E o Rickson entrou muito bem no jogo, conseguindo prender essa bola lá na frente, conseguindo fazer com que o tempo passe, principalmente nesse finalzinho. É importante isso, né? E a estratégia aí, com o homem a menos, vai dando resultado. Olha o Bilhão tentando avançar. Foi derrubado, é falta nele. Era tudo o que o Paduano queria. 47,5. Tem falta a equipe do Paduano. Vai conseguir ganhar agora bastante tempo lá na frente. Teve o lateral, teve a falta. E o Paduano vai se classificando para a semifinal da Série B2 do Campeonato Carioca. Para tentar mais um acesso. Já conseguiu acesso na Série C, onde foi campeão. Vai conseguindo acesso na Série B2. É a parceria com o Exército, trazendo excelentes frutos. E aí depois, na última rodada, vai ser só brigar pela vantagem na semifinal. Bola cobrada curtinha, tentativa do chute. A bola vai ficando, vai ficando com a equipe do Paduano. O Bilhão inteligente, deixa essa bola sair pela linha lateral. É arremesso, o Manuá favorece o Paduano. Vamos chegando no fim do jogo. A gente vê que enquanto o Paduano segura a bola lá na frente, lá atrás, com três jogadores do Bom Sucesso e três do Paduano. Mas não vão precisar fazer mais nada. É fim de jogo aqui, Moça Bonita.